Música Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de maquiagem para o carnaval ao contrário do ano passado que eu fiz uma maquiagem bem mais elaborada hoje eu decidi fazer uma coisinha mais simples, mais usável pra quem vai pro trio elétrico e tudo mais e mesmo assim eu acho que no carnaval a maquiagem deve ser mais leve deve ser mais fácil de fazer mas mesmo assim sem perder o charme, sem perder o glamour, né gente? Eu fiz um delineado duplo, um gatinho normal preto e o outro de glitter e embaixo eu passei uma sombrinha turquesa acompanhando esse delineado e coloquei um batom pink E é isso gente, é muito simples, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer em casa Eu tô até no clima do carnaval, não tá aparecendo muito mas eu tô com as minhas orelhinhas de pérolas E é isso gente, vamos lá começar Hoje o tutorial vai ser narrado, tá bom? Então é isso, se você quiser aprender é só continuar assistindo o vídeo Então vamos começar Eu vou pegar a Naked Basics Vou usar essa sombra clarinha WOS e vou aplicar ela em toda a minha pálpebra Só pra dar uma base pro delineado e não ficar aquela coisa sem nada E agora eu vou pegar uma sombra marrom pra marcar meu côncavo Você pode usar qualquer marrom que você tiver e só pra isso dar uma esfumada no côncavo mesmo E agora eu vou fazer o delineado Eu vou usar um delineador líquido mas você pode usar o delineador que você preferiu que você tiver menos dificuldade E eu vou fazer um delineado gatinho gente, bem puxadinho pra dar um charme nessa maquiagem já que ela não tem muita coisa Se você não tiver muito jeito pra fazer o delineado você pode usar aquela tiquinha do durex no final do olho que eu já fiz aqui no canal várias vezes E aí Legenda Adriana Zanotto E agora eu vou aplicar uma cola para cílios Rente ao delineado para a gente poder fixar o glitter Aplica bem rente para o seu olho não ficar grudando, tá? E depois eu vou pegar um pincelzinho normal Qualquer pincelzinho que você tenha E eu vou aplicar o glitter por cima dessa colinha Que a gente aplicou agora Com umas batidinhas para eles fixarem no lugar E agora, gente, eu vou pegar Um fixador de sombras E vou aplicar na linha d'água Assim, frente aos cílios inferiores Como se fosse um lápis mesmo E vou aplicar essa sombra turquesa linda Ela é 3D, então ela tem um brilho incrível E eu vou aplicar ela na minha linha d'água mesmo No lugar do lápis Que eu não quero usar lápis hoje Porque eu quero um olho mais leve Assim, mais coloridão E dica, dica, gente Essa dica é muito boa Como a gente usou glitter Caiu vários glitters no meu rosto E eu já tinha preparado a pele Aí é só você pegar um durex É bom aqueles grossos mesmo, sabe? Que é bem grossão E tal, e já tira tudo de uma vez Mas eu não tinha Eu peguei esse fininho E aí eu fui colando pela minha pele E retirou tudo É muito bom Ele saiu sujinho depois, se vocês viram E depois eu apliquei máscara Nos cílios superiores e inferiores Gente, mas vocês também podem usar cílios postiços Que vai ficar lindo Mas pro carnaval eu não gosto muito Eu acho que fica desconfortável Então eu prefiro usar só o rímel mesmo E por fim, eu vou aplicar esse batom pink lindo Mas você pode usar qualquer cor da sua preferência E também pode trocar a cor da sombra Que a gente aplicou na linha d'água Que vai ficar ótimo com qualquer cor que você quiser E daí você opta por outro batom e tudo mais Vai ficar lindo Eu espero muito que vocês tenham gostado É uma maquiagem bem simples Mas bem charmosa Dá pra sair arrasando no carnaval E é isso Eu desejo um ótimo carnaval a todos vocês Se você gostou do vídeo Por favor, clique em gostei aqui pra me ajudar Se inscreve no meu canal pra você não perder mais nada E me acompanhe em todas as redes sociais Eu sempre deixo o link por aqui, tá bom? E é isso, gente Pra conferir mais fotos é só entrar no blog O link fica sempre aqui embaixo E eu deixo aqui também no vídeo E é isso, gente Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau!